Ora, nós estamos aqui em viagem na ilha de Santiago, em Cabo Verde, já conhecemos vários sítios e estamos a caminho do Tarrafal, que é uma praia muito famosa, que eu não conheço, vamos lá dar um mergulho. E por isso, que sítios é que nós já visitamos? Sim, nós vimos a cidade da praia e passámos para a cidade de São Domingos. Em São Domingos fomos a Quinta da Montanha, que é uma zona que fica bem alta, há uma pousada ali, uma mini-pensão, e o senhor estive a gravar alguns vídeos. Depois, passámos, continuámos o nosso percurso e passámos pela cidade de São Jorge e Orgons, e de Orgons entrámos no São Sobredor do Mundo, que é Pipos, até o senhor estive a gravar, a gravar as mangas, papaias, e depois chegámos à cidade de São Mara. Na cidade de São Mara passámos pela Serra Malagueta, agora estávamos no percurso a chegar à Vila do Tarrafal. Ok, grande percurso. Não acha estranho eu estar sempre a fazer, não sou um dos turistas que mais vídeos andas sempre, que fazes aqui? Não, por acaso... Estou sempre a fazer vídeos e fotos exageradamente, ou não? Não, é da média, é da média. Todos os que vêm, vêm sempre... Ah, se estão na média, então tem que fazer mais. É. Então tem que fazer mais, tem que sair da média. Sim, por acaso já parámos em vários sítios. Não normalmente. Por exemplo, os turistas fazem fotos. Mas, por acaso, você anda a fazer, a fazer alguns. Muitos vídeos, não é? Muitos vídeos, é. E outros turistas fazem mais só fotos. Só fotos. Não fazem vídeo. Fazem fotos. Queres fazem? Tchau. Tchau.